Olá, eu sou o elegante pernilongo de costas brancas, mas pode me chamar apenas de pernilongo. Isso mesmo, pernilongo, mas não vai achar que sou um mosquito. Sou uma ave limícola, costeira que ocorre em vários países aqui na América do Sul. E estou amplamente distribuído pelo Brasil, à exceção da região amazônica. No litoral gaúcho, ocorro ao longo de todo ano, sendo muito abundante nas praias de mar durante o outono, quando você pode avistar bandos mais numerosos da minha espécie, bem como em corpos de água doce durante a primavera, quando me reproduzo. Pertenço ao mesmo grupo de aves das gaivotas, trintarrés, pirupiros e maçaricos, migratórios como o maçarico branco, o maçarico de papo vermelho e a batuíra de bando. Ou seja, várias espécies que você já conheceu aqui no Fauna Marinha RS. Verifica lá no canal, pois recordar é viver. Ah, Luiz! Minha fumagem é bem simples, sendo praticamente formada por duas cores, o preto e o branco. Meu bico é fino e preto, e minhas longas pernas e pés são cor de rosa. Bah, bota a perna comprida nisso, meu! Estou sempre na zona úmida da praia, procurando algum pequeno invertebrado para fazer um rango. Hum, nyami, nyami! Ah, e já ia me esquecendo! Os biólogos me chamam de imantopos melanuros. Jaca, torta! Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o elegante pernilongo, compartilha esse vídeo com todo mundo. Valeu, galera! Forte abraço do pernilongo! Fui! Forte abraço do pernilongo! 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 Legenda por Sônia Ruberti